Música Salve, salve galera, aqui é o último meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Vamos continuar exatamente do ponto que a gente parou aqui no modo história do Jump Force Tô sentindo que é a reta final do modo história já rapaziada Então bastante like, bastante comentário e vamos aqui velho, vamos ver o que vai dar, beleza? Vamos continuar aqui o nosso modo história e só vamos mano Boa Boa, pegamos o Kenny aqui Chuva de areia Vamos ver, ele vai ficar teleportando pra toda lado mesmo Nossa, olha o soco que ele me deu, um soco velho Quebrou minha defesa aí, opa, peguei ele Ai deu ruim Silva de areia Mano Quebrei a defesa dele, opa, transição de tela, vamos trocar de areia Mano, você é louco velho, olha o cor que a gente tá tomando pra esse maluco Peguei, peguei nada Mano, tá tirando nada nossos golpes velho, praticamente mano Você é louco, perdemos Peguei Mano, não tá tirando nada, nada, nada Caraca rapaziada, tá osso aqui pra nós Peguei no Kaioken Kaioken de novo Peguei, boa Fica ligeiro que ele vai soltar especial velho Ai, quando eu soltei o Kaioken, vou perder Nossa velho, estourou tudo mano Você tá maluco velho, vamos pra revanche né velho Já começamos como? Tomando um couro Já comecei assim velho Boa Vamos tentar dar um counter nele aqui né velho Esse Regi Strike do Goku mano Vamos ver se funciona quanto é ele né Opa, dei Boa, consegui dar o counter Ele escapou velho Defende Quebrou minha defesa Mas tá em defesa Agora eu que tô em defesa Não velho Olha o louco Tomou no peito o Kamehameha Ah velho, sai de brincadeira mano Peguei, peguei no counter Ah, ele saiu, saiu Boa, dei um counter do counter dele Boa Vamos tentar o especial Tomara que pegue, tomara que pegue, tomara que pegue Ele tá no chão velho Será que ele vai defender? Ah, defendeu mano Tirou nada, defendeu Quebrou minha defesa Quebrou minha defesa Tá em defesa Tomou 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 nas costas Peguei Peguei no counter Ai, especial Vou defender Tá louco mano Olha esse poder mano Peguei no counter Peguei no counter Tomara que seja o suficiente Mano Boa Eu ainda não terminei Ele é tão forte Nem dá pra acreditar Opa Muito bem Fantástico Fiquei até comovido Olha, oxe O que ele tá fazendo aí mano Foi um ótimo episódio final Foi um ótimo episódio final Diretor Não entendi mano Mas seu papel não é mais necessário Mas seu papel não é mais necessário Ah mano Diretor O que você está fazendo? O que está acontecendo? Até eu Você não estava do nosso lado? Ele não é uma... Quem é você? Ele não está do nosso lado? Se transformou Verdade Eu precisava de um nome Pois bem Podem me chamar de Prometheus Caraca mano O maluco era vilão Esse tempo todo mano Que reviravolta danada velho Prometheus Prometheus Que papo é esse? Diretor É uma pegadinha? Entendi a relutância em acreditar Mas é mais pura verdade Nunca desconfiaram de nada Nem se perguntaram como eu descobri o Brass Ou como consegue transformá-la em nossos companheiros A resposta é simples Umbra sempre foi o meu lá Deu ruim pra caramba agora Caraca Que reviravolta Diretor Groover mano Então você me enganou? Você foi uma fonte inesgotável de entretenimento A maneira como se entregou as trevas Depois de perder sua família E cair em desespero Às vezes você sofria questionando suas ações Eram corretas Até procurou uma luz no fim do túnel Mas no final Você amaldiçoou a si mesmo E aos outros Até que voltou contra o mundo inteiro Você escolheu se entregar à escuridão não? Você nem chegou a... A tanto Você apenas se deixou ser consumido por ela Caraca Galena Você sabia disso? Eita Galena é forte demais Mano Já era É Kenny A casa caiu pra você Patético Ela é muito mais forte que ele pelo jeito Você está bem Prometeus? É claro Galena Vou deixar que cuide dessa escória Não quero ser perturbado Caraca O maluco deve ser forte Sem problema Rapaz Que reviravolta nessa história Você está maluco Sabia que estava chegando perto do final Mas não esperava com o diretor Glover O mestre dos fantoches Não esperava que o diretor fosse um inimigo Será um prazer brincar com vocês Pelo menos até o mundo acabar Onde você vai? Pare O que é isso? Agora você é capaz de chutar uma mulher? Eita Vou lhes contar uma coisa Minhas épocas estão devastando No mundo inteiro Nesse exato momento O que? Por que está fazendo isso? Quero testar vocês Em breve o mundo será destruído E todas aquelas pessoas vão morrer Até tentar salvá-los mesmo assim? Ah, uma das réplica sou eu de verdade Tentem me encontrar se puderem Muito bem Que o jogo comece Fila da mãe Mensagem da Basilbras Light? Pessoal O navegador me atualizou sobre o diretor E o plano de Galena Mano, Light também tem mano As revelações sobre o diretor ainda Está difícil de digerir Mas agora devemos nos concentrar Em coisas mais importantes Ela assumiu o controle A Galena disse a verdade Réplica dela está atacando o mundo todo E causando um estrago descomunal Ele queria o... Mano, ele assumiu o comando Light está aprontando Porém não temos escolhas Exceto encontrar Nossos esforços e impedir Prometheus O melhor Do Prometheus Isso não pode ser sério É Mas... Mas nada Nós só precisamos deter o plano de Prometheus De salvar todo mundo Não é gente? Sim Pessoal Tudo bem? Nesse caso Vou pensar em um plano Enquanto isso Voltem ao acampamento Você está maluco Mano, o Light agora está no comando Ele também está aprontando Velho Não dá para confiar no Light Mano Caraca, velho Que tenso Mano, as coisas Se complicou o finalzinho O modo história no finalzinho Está da hora Porque não foi todo assim Mano, eles estenderam demais Arrastaram demais Mano, para chegar nisso Essas são as áreas afetadas Pelas réplicas da Galena Vamos dividir em equipes E ir atrás delas Vamos nessa É Vamos acabar com A palhaçada Sim Meu personagem Quer dizer sim, galera Sim Acabou de falar, tá? Rapaz Não tem mais direito O Glover, né? Então vamos voltar aqui para pagar Antes Vamos vir aqui Eu quero colocar a roupa Outra roupa aqui, velho Eu gostei das roupas finais Aqui, mano Cadê? Gostei da roupa dessa roupa, mano Vou deixar ela Porque eu gostei para caramba Opa Já estava esquecendo Personalizar Técnica de... Não, não é isso Isso aqui, ó Vou tirar essa técnica aqui E vamos colocar outra, né? Está na hora de mudar Mega Rai Qualquer Pode ser o Legan Essa somenomai Eu vou mudar também, mano Já deu Vai na sorte Aqui parar vai ser, rapaziada Vamos lá Aqui parar vai ser Um, dois, três E... Deus da morte Versus detetive espiritual Dragão Diplo Barulho Persiga Galena Em Paris Vamos para Paris Vamos para Paris Aquelas lá Cada outra Com essa E com o Darya, rapaziada Gente, obrigado E com o nosso personagem Eu vou dessa vez Com o Yugi Que com o Dek A gente mal usa O... 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 O Midoriya, né, velho Vamos com o Midoriya, vai A gente mal usa o Midoriya, mano Vamos com o Midoriya Não sei se vocês viram, rapaziada Já está anunciado Kaiba, né? O Seto Kaiba Como DLC do Jump Force Saiu até o trailer Da Bandai Do Seto Kaiba Ó Ela aqui, ó Com certeza Ela não vai ser a verdadeira, mano A primeira que a gente viu pela frente Ah, estava na defesa Isso aqui suga que nem um inferno, mano Esse babuio Vamos, Yugi, ajuda nós Vamos, Mago Negro Boa Boa Ai, do ruim Ela usou de especial O dela passou pelo meu e pegou Nossa Olha o quanto suga o especial dela Olha o quanto suga o especial dela Vamos, Maga Negra Vamos, Maga Negra Os Blindos Onde você ver Não deve ser Vamos, Maga Negra Onde você vai Onde você vai Onde você vai Vai, vai! Pega, pega, pega! Peguei! Boa, Deku! Conseguimos vencer a primeira! Conseguimos vencer a primeira, velho! Vamos para o Japão agora, né? Atrás da Galena. Essas aqui é a secundária, tá vendo que tá assim? As que estão em vermelho é as principais. Obrigado aí com o nosso personagem. Dessa vez eu vou com o Naruto e Sasuke Kahn. Vamos lá, vamos lá! Ah, você tá brigando que eu fui pra cima do bagulho. Nossa, que mina apelando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá! 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 Vá, Naruto! Vamos lá! Vai! Vamos lá! Nossa, véi Ai, eu... Defende, defende Ai, deu ruim Pega nóis Vamos Kurama Biju Dama Ela tá aqui, mano, ninguém Boa Superbomba de Biju Gaia Boa Perdeu, Playboy Ufa Beleza Não tá aqui Agora a gente tem que ir lá do outro lado achar onde tá a missão principal Pra cá E aqui? Não, acho que nem aqui não Onde será, véi? Tô perdido, acho que é aqui mesmo, mano É aqui mesmo Vamos falar com quem? Ué, é aqui, ó Aí está Eu chamei você aqui porque Uma mulher que eu apareço com a esposa da Galena Apareceu em Nova York Quero que volte para Nova York imediatamente ao lado de Luffy E do resto da equipe beta Light já tá mandando Vamos lá, cobra Ok, vamos Não temos tempo para perder Conto com vocês agora Caramba, mano Eu quero saber qual é o plano do Light por trás de tudo isso, velho Vamos para Nova York New York City Chegamos Acho que é o lugar certo Teleporte concluído Onde ela está? Precisamos encontrar ela o mais rápido possível Achamos Piccolo, ali Então tá, o Piccolo e você É o Kamehameha E então Quem sou eu? A verdadeira ou uma réplica? Vamos saber depois de derrotá-la Vamos lá Vamos derrotá-la Eu tô achando que essa é a verdadeira Vamos, vamos, vamos Me deu mais emoção esse finalzinho Essa reta final Eu já vou pra cima, velho O Goku não tem boi não O Goku não tem boi não Ela quer soltar os furacão dela, né? Você vai soltar Só se eu quiser O Kamehameha O Kamehameha O Kamehameha Toma É isso aí, Goku É nóis Vamos deixar ela chegar nem perto Tá tomando na puça Só pra deixar de ser boba Aí lá vem o meteoro Não vai não O meteoro não O furacão dela Mano, defende Esse bagulho vem até o fim, mano Eu acho que essa é a falsa, mano Perdeu tão rápido Boa, Goku Mas a gente arregaçou com o Goku Simplesmente arregaçamos com o Goku Desculpe Era uma réplica Pia da mãe, mano Então a verdadeira tá com a gente em Nova York Essas vidas criadas artificiais são deploráveis Os androides que conheci poderiam ser malignos Mas pelo menos eram livres Eles não são deploráveis por serem uma criação Mas por não terem vontade própria Isso também vale para os humanos de verdade É, o cara tá mais certo É, acho que tem razão Piccolo, cara Vamos continuar Espero que os outros estejam bem Acho que agora muda pra gente, né E tá em Nova York Estamos em Nova York Não, não estamos em Nova York Isso aí é Japão Ali, olha lá Eu estava procurando você J-Force Pronto para morrer, Jump Force Cai dentro Estamos no Japão ainda Não estamos em Nova York Vamos, vamos, vamos Vamos derrotar essa galera Esse gritinho dela é brisa Não vou deixar ela soltar aquele furacão Que fica perseguindo a gente, velho Vou tentar o máximo impedir, né Azenga Peguei Será que ela é uma... Nameko Seijin Ela é toda verde Boa E agora eu vou finalizar ela com o Hasenga, mano Não, vou finalizar ela com o Yu Fui o Hakusho Hakusho, ó Fui o Suki, mano Tô louco Legan Nossa, tomou um Legan na fuça, mano Tomou um Legan na fuça, velho Mano, eu adoro o Yusuke, mano Isso é muito top Vem, quem não assistiu Hakusho, mano Vocês não sabem o pecado que é Não ter assistido esse anime ainda, velho Outra réplica Vamos nessa, Naruto Vamos, Fly É Vamos ver se a gente tem um pouco mais de sorte, né Lá em Nova York Chegamos Mensagem da Basilbra Todos podem me ouvir Descobri onde a Galena está O Seiji está a caminho de lá agora O Seiji, mas ele não bate em mulher Vou mandar as coordenadas agora, por favor Partam imediatamente É pra já Vamos, cobra Ok Vamos lá Onde será? Estou surpresa por ter me encontrado Seria bom se você conseguisse me matar Você não consegue, não é? É, prefiro morrer, abater em uma mulher Mas não significa que vou deixar ela escapar Então, o que pretende fazer? Vou ganhar tempo até meus amigos chegarem Não vou facilitar as coisas Ah, eu sei Pode me atacar com toda a sua força Já que insiste A gente vai lutar contra ela Então, se a gente for lutar contra ela com ele Então, a gente está batendo nela Ih, ela perdeu Ele perdeu Sanji Sanji Demorou, hein Agora é com você, capitão Sanji Pode deixar Não faz diferença nenhuma Se vocês é capaz de me derrotar Chega de papo Vamos nessa, cobra Vamos lá Tomara que essa seja a verdadeira galena Vamos lá Vamos lá Toma 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 Boa Estamos indo bem Estamos indo bem Depende E me pôr de novo Hum, especial Rodei Dependi Boa Acho que o Peggy Pega, pega, pega Peggy Não, eu dei 162 hit nela E não subou nada praticamente Mulher contra mulher agora, velho Pistol King Pistol King Toma Boa A mina arregaçou a mina Boa Fomos muito bem Derrotamos Tomara que seja a verdadeira galena Tomara que seja a verdadeira Mano, mas que reviravolta O diretor Groover Nada mal Mas vocês não foram rápido o bastante Nossa, ela está toda arregaçada Não é mesmo, Prometheus? Ih, chegou o cara Muito bem, Galena Muito bem, Galena Você Tudo que fiz foi para construir o nosso futuro O futuro que vamos comandar juntos Nosso futuro é Tem razão Acho que ele vai matar ela, mano Agora por que não me ajuda? É, ela é a verdadeira Sinto muito, mas não posso Hã? Como assim? Você fez um bom trabalho, Galena Deu tudo de si para construir o nosso futuro Infelizmente, quando houve apenas um mundo Só haverá espaço para um líder Prometheus O nosso acordo não foi esse Hum O momento está próximo Ih, vai derrotar ela Eu não Tanto direito Ser líder quanto você Prometheus Você me paga Está destruindo ela Ele traiu ela também Prometheus Você prometeu Ai, que merda de piada, velho Você Você está abusando até ela Para garantir meu futuro Como primordial Líder de todos os mundos Se eu O mundo real e o mundo jump Estão acabados Eu, primordial Vou criar um novo mundo Muito em breve Fiquem à vontade Fiquem à vontade para esperar até lá Fiquem à vontade Mais desses capangas, velho O maluco está pegando todo mundo Luz de trégua As épocas da Galena deram bastante trabalho Eram muito fortes Para um bando de cópias Para um bando de cópias O que foi, Naruto? Olha lá Ih, está chegando alguém Ixi, dá para ver um mundo do Naruto A gente tem que ir agora Se Prometheus não for derrotado logo O mundo todo vai ser destruído Naruto, cuidado Quem são vocês? Alguém não é tão bom de mira assim, né? Aí, apareceu Estamos completamente cercados O que a gente faz? Coroa? Acho que nossa única opção é lutar Certo Vamos lá Vamos derrotar eles Ih, o Sasuke e o Vegeta também Sasuke, vê se não me atrapalha Vegeta é fogo Engraçado Eu ia dizer a mesma coisa, Vegeta Fihali solente Prova que você não é só o que fala Acho que você precisa de um convite Está todo mundo cercado, velho A gente vai com o Vegeta E o Sasuke Vamos lá Alapta Confirme Ninguém bate no Vegeta, velho E fica vivo para contar a história Toma Toma Gale Ah, eu estou sem Só quero que o Sasuke Amaterasu Você está na minha Amaterasu Você vai queimar no fogo da Amaterasu Vamos jogar a Amaterasu lá Onde ela está É sério que você pensou que eu ia me acertar com isso? Amaterasu Shidori Peça o Shidori O verdadeiro Shidori Venceu, né Pia? Estilo fogo Bola de fogo Fica aí na minha Amaterasu Volta Ai, pegou o Raikiri Será derrotada pelo meu poder Será derrotada pelo meu poder Como que não matou, mano? Vai ter que ser com a Amaterasu Perdeu Perdeu Eita puta Você pediu, velho Mano Mano Shidori Mano, esses Venos deu trabalho, mano Caramba, velho Deu muito trabalho Mano, vai acabar de vir esses caras não, mano Isso não tem fim Mas eles acham mesmo que poderia derrotar desse jeito Não acho que sejam tentando Provavelmente só querem nos enrolar Prometeu Prometeu Você e seus piques sujos Ele deve estar ali O Fui O Bras fica lá dentro O lugar onde nosso acampamento ficava? Isso mesmo O Bras é um mundo localizado na fenda entre o mundo real e os mundos jumps Deve ser lá que Prometeu Está executando o plano dele Vamos pra lá, então Quem é esse? Ai, o Aizen, mano Não fiquem no caminho Fluffy, cobra, deixem comigo Valeu, Hancock Vamos lá Tô serem sua adversária Agora podem vir Estou pronta A mina é forte, ó Chegou isso e... Boa Não diga meu nome em vão Qual por eu te chamar pelo nome? Enfim, cadê o grupo do Luffy? Eles foram para o Bras Entendi O golfinho e o Naruto também foram para lá Queremos alcançá-los, mas isso não vai ser tão fácil assim quanto parece Essa presença espiritual é coisa séria Eita Não posso permitir que Prometeus ativa seu objetivo Seria uma inconveniência para mim Ó Mais outra reviravolta Então você não vai nos enfrentar? Eu só ágio para destruir aquilo que pode me controlar Pois eu ainda não confio em você Sem muito bem disso Agora venham Vamos começar Até o Isis vai ajudar nós agora, é isso? Agora eu venho para a mesa Mais uma reviravolta na história, mano Boa, boa Mano, se fosse sempre assim, né, velho Uma história que prende a gente, mano Mas só deixaram para deixar a história empolgante no final Quando todo mundo começou a enjoar, né, mano Aí é complicado Caramba, mano Caramba, mano Toma meu cálter Receba meu cálter na lata Toma meu cálter na lata Tá louco, mano É muito forte esse poder, mano Tá louco, mano, é muito forte esse poder, mano Vamos lá, gente Tá louco, mano Raikudo Radão 63 Raikudo Pega meu poder Radão 99 Mano, tirou tão pouco assim, velho Perdeu o Playboy Mano, o Ice é muito forte, velho Os ataques do Ice é muito forte, mano Lá vem eles de novo Eu resolvo isso Pode ir para a Ubras Você vai ficar aqui? Precisa perguntar Tá, tá, obrigadão Obrigado Então, vamos, Rukia Hancock E o Frieza e o Cell Toguro Risota Deram no pé Eu acho que agora é a luta final, velho Será? É É a luta final Só pode, ó Tá no O Nyoto Noutra dimensão Olha Mangás Jump Que lugar é esse? Aqui é a Ubras? Ei, vocês também vieram? Luffy, Cobra, tudo bem com você? Já era hora de a gente se reunir de novo Já era hora de a gente se reunir de novo Que persistência mais incômoda Pare de me Pare de se intrometer É, agora é a luta final Prometeus, vocês não tem, você não tem pra eu fugir O que você está tentando fazer? Quero apenas cumprir minha verdadeira função como primordial Primordial? Eu sou um habitante de Ubras Um membro do grupo conhecido como primordiais Os primordiais usam o poder dos livros zonics Para transmitir os eventos dos mundos jumps ao mundo real Na forma de história Ele é tipo mangaka Nosso papel era influenciar diretamente aqueles que vivem no mundo real Interagir com o mundo real ou mundos jumps era proibido Só podíamos observá-los desta fenda Mesmo que o poder dos livros onics permitisse mudar esses mundos com facilidade Por muito tempo eu não fiz nada além de observar os humanos e sua ignorância E o vi sofrendo com preocupações ridículas Caindo em perdições, cometendo erros Não importa o quanto tentamos Era inútil Não pude mais suportar Então decidi guiá-los diretamente Guiar? Quando eu combinar todos os mundos em um só Vou liderá-los como o único e verdadeiro deus Esse é o verdadeiro papel do primordial Caraca Você não tem o direito Eu sou muito superior a vocês humanos Não é capaz de sequer me arranhar A gente só vai saber se tentar Então não subestime Cobra se fosse você Mas eu sei Eita Nossa, já pegou a gente O que sobrou pra nós? Não se preocupem Só vou reaver o que é meu Ah, ele tá pegando o cubo Tudo bem, cobra? O que você fez? Eu acho que eu perdi o poder Eu já disse Peguei de volta o cubo Ubras que criei O bem e o mal Ambos contém uma energia poderosa Eu criei os cubos Ubras para extrair essa energia E assim ganhar o poder de um único Todos os mundos Desde o início vocês não passaram de peão Não passaram de peões Eu acho que eu fiquei sem poder, né? Ele tirou o cubo Então vocês não perderam a vontade de lutar? Pois bem Ah, de novo, mano Vamos, pode vir com tudo Caramba, de novo lutar contra a Vênus, mano Deixa eu saco se fizer a luta final, mano Pra que a Vênus ainda? Ah, agora é a final Olha aqui, nem se mexe Seria legal se eu tivesse perdido todos os meus poderes Ah, eu perdi todos os meus poderes ali, ó Eu só tenho minha força agora, ó Eu não tenho habilidade nenhuma Olha lá, não tenho habilidade nenhuma Agora eu só posso usar soco contra ele, velho Eita Ai, é que me pegou Nossa, velho Meu Deus, me arregaçou, velho Você é maluco, me arregaçou, mano A gente tem que ganhar dele sem poder nenhum Vamos pra revanche, né? Vamos aqui, né, mano? Vamos a revanche aqui Na verdade, revanche da revanche Que já é a quarta ou quinta tentativa que eu tô aqui contra ele, velho O que eu cortei, né? Pra não ficar trazendo um monte de tentativa inútil aqui Se não, o vídeo ia ficar muito mais longo do que já vai ficar Boa? Boa? Também não tem, também não tem, mais ou menos, né? Ah, então ruim Defende Boa, quebrei a defesa dele Boa, conseguimos Sem poder nenhum Boa, velho Boa Boa, velho Rapaz, essa é a quinta ou sexta tentativa, velho Nos quarta ou quinta tentativa, mano Ufa, conseguimos E agora? O que foi que eu disse? É impossível me derrotar Ixi, mano Nosso personagem tá só o pó, velho Todos estão só o pó Agora desista Desista Desse esforço inútil E fique aí Tenho uma ideia melhor Quem é? Olha o Kenny Apareceu com o Light, mano Você está vivo? Para o seu azar O que pensa? O que está fazendo o Light Yagami? Eu tenho meus motivos Ele é forte, mano Conseguiu repelir o poder do outro Grande primordial Uma ova Criatura insolente Eita, porque ele tá tão forte assim O Kenny, mano Caraca, eu não tô entendendo nada Porque ele tá tão forte assim O que pretende fazer? Eita O cubo dele Eita Deu o podre pra gente Eu sei que você consegue Afinal, você nunca parou De acreditar Prometeus é melhor Não subestimar os humanos Agora ele caiu E o poder voltou pra gente Caraca, tamo com o poder danado Não tamo nem conseguindo controlar Você é a mesma idiota, Kenny Veja, seu cubo está engolindo o cobra Como eu disse É melhor não subestimar o cobra O que? Estamos conseguindo controlar o poder agora O que? O que? A gente atingiu o nosso instituto superior Ah, de novo, mano Boa Ó, que da hora Nossa, câmera lenta Instituto superior, hein Cobra Games de cheiro superior Vai, cobra Você consegue Você consegue Contamos com você O que? O cipro humano não pode fazer Rapaz Vamos pra treta Atingimos o nosso instituto superior, velho Tá tendo a treta, mano Acho que não vão facilitar pra gente, né Não temos tempo pra isso Precisamos nos apressar Falta pouco para o mundo real E os mundos de up se fundirem completamente Acho que só nos resta confiar nele Detesto admitir, mas acho que tem razão Kakaroto, Luffy, Naruto, cobra Agora é com vocês Estraguem tudo Qual o problema? Isso é tudo? O maluco ainda tá nos derrotando, velho Tudo bem, cobra? A situação não é das melhores Tenho uma ideia Lá vem o Goku Uma ideia Vou pedir para todo mundo compartilhar um pouco de energia E a Dikidama Ei, cobra Aguite só mais um pouco Eu sei que você consegue Pessoal, levante as mãos Me dei sua energia Não sei o que está acontecendo, mas vamos lá Ah, sim? O que eles estão fazendo? Hum, pois bem Vou começar eliminando você Venha Acho que agora a gente vai lutar contra ele, né? A gente recuperou nosso poder E o Goku tá preparando a Dikidama, mano Opa Conseguimos Ali, ó Fili ele Impossível Por que você tá sorrindo? Acho mesmo que é capaz de me derrotar Eita Nossa Arregaçou a gente, velho Você não passa de um simples humano Eu vou governar Esse novo mundo Não vou permitir que interfira Agora desapareça Quem vai desaparecer é você A Dikidama tá pronta O que? Agora Ele sumiu Passou perto, mas não foi o bastante Eu acho que ele deu poder foi pra gente Não foi contra ele não, velho Além disso, parece que vocês não tem mais energia para resistir Sua luta inútil finalmente acabou Não sei Acho que a gente ainda aguenta pra caramba Pode crer Agora é com você, cobra Sabia, velho Ele deu poder pra gente absorver Seus tolos impertinentes Essa é a última vez Venha Eita Será se a gente vai lutar agora contra ele Ou vai ficar só na CG Beleza Agora a gente vai lutar contra ele, velho Vem lá Ô louco, mano Suga é demais, velho Mano, Suga é demais, velho Os golpe dele, mano Peguei Peguei Ah, especial dele Me pegou, velho Já era Nossa, já era, filho Tirou mais da metade do meu sangue, mano É louco Só no resto ir pra revanche agora, né, velho Vamos pra revanche Vamos aqui, rapaziada Ele tá a derrotar ele Essa aqui já é a sétima vez, velho Que eu tô lutando contra ele E eu não tô conseguindo derrotar Tão forte que o maluco é, velho Muito forte mesmo Engageiro Uma sequência Ele, duas sequências Ele derrota a gente E o especial dele Suga todo o nosso sangue Se a gente tiver Pode estar com sangue O sangue tem O especial dele Suga tudo, velho Se ela acertar o especial na gente Então, velho Tá complicado É que eu ganha dele É muito apelão Muito apelão De verdade Ok Ah, ele só foi o especial Perdeu Ai, conseguimos escapar o especial dele Milagre Saiu o que aí? Peguei Ufa, velho Essa é a sétima tentativa, mano Essa é a sétima tentativa, mano Tá muito difícil, mano Guiado esse maluco, velho Peguei Peguei Ufa, que sorte, velho Boa, velho Depois de sete coro seguida, mano A gente conseguimos aqui Finalmente, mano Ufa, velho Que tenso, mano Você tá maluco, velho Que luta, mano Como, como pude perder para um mero humano Como, como pude perder para um mero humano Opa Todos os portais estão sumindo Parece que tá voltando tudo a normal Muito bem, cobra Você foi incrível Pode crer Tô certo Um cubo, cobra Sobrou um Quem é? O Light? É o Light Hum, sabia ele tá planejando alguma coisa? Você tá bem feliz Para ter conseguido um cubo em Light O que pretende fazer com ele? Não é óbvio, Ryuki? Transformar o mundo em um lugar melhor? É claro Tudo que faço tem um propósito Tem esse propósito Sempre foi Sempre será assim É por isso que preciso recuperar o poder do Death Note Mano, vai dar muita merda, velho O Light Recuperar o poder do Death Note Mano E ele tá com E ele tá com o cubo, né, mano? E agora? Epílogo Aí, aí está você Estava procurando É hora da nossa patrulha Ih, a gente virou um patrulheiro do tempo? Legal E pedimos para o Meteos difundir todos os mundos Mas o problema ainda está longe de acabar Temos que recuperar os cubos espalhados pelo mundo Encontrar o livro Onikis Também estou preocupado com o paradeiro do Light Sem contar que o Freeza, Barba Negra e os outros vilões do mundo de outro continuam à solta Deixou uma ponta para um Jump Force 2 ou uma continuação do Mod Store, uma DLC 2 Ainda temos um trabalho pela frente Pode ser que esteja um Jump Force 2 vindo por aí Ou uma DLC de história Cobra É mesmo O que eu queria falar é Diretor Diretor, com a sua licença A Jump Force vai funcionar lutando por justiça A gente virou o diretor É isso? Será que a gente virou o diretor da Jump Force? Mas como é muito da hora que Esse visual do nosso personagem, né? Tá, e agora? Acabou Finalmente batemos o final, rapaziada No Jump Force Então vou funcionando por aqui Mais um jogo finalizado A playlist Não esqueça de ver as playlists Mais um jogo do começo ao fim Depois eu vou fazer um vídeo Só falando o que eu achei do jogo, beleza? Minhas expressões Minha análise do jogo completo Já que eu bati final agora Então vou ficando por aqui Mais um jogo completo Tamo junto Valeu Falou, rapaziada É nóis Fui!